Por que o pai do Neymar? Porque o pai do Neymar, ele é o pai do Neymar, além de ser o pai do Neymar, ele não faz nada. Ele faz alguma coisa, ele cuida da carreira dele. Não, cara, ele é gestor da carreira do Neymar, você tá enganado. A história de sonho do seu Neymar, que a gente chama de seu Neymar só pra diferenciar, é incrível, cara, porque ele era jogador de futebol profissional e sofreu um acidente, na época não faziam tanta questão de segurança, o Neymar era bebê, foi parar debaixo de um banco, todo mundo se machucou, menos ele, e ele teve que parar de jogar bola. Então é uma história muito louca, assim, e ele continuou sonhando, ele falou, cara, vou projetar meu sonho agora no moleque, mas é o sonho dele também, é realizado. Mas imagina se o moleque frustra. Mas não frustrou. Mas não frustrou, deu certo. Mas eu acho que isso no caso do Neymar é mais sorte, porque o Neymar só tem um. Mas era pra existir o Neymar. É, era, lógico. Tem coisas que são escritas. Mas eu não entendi o que você fala sobre o pai do Neymar no livro. Não, ele escreveu um prefácio, ele leu o livro e escreveu um prefácio. E eu acho que ajuda a vender, o Zico e o pai do Neymar ajudam a vender. Muito. Às vezes as pessoas não gostam de mim, mas vão comprar por causa do pai do Neymar. Sim, casa grande.